Mais de 12 mil pessoas encheram as ruas do centro de Curitiba. A passeata saiu da Praça Santos Andrade e foi até o Palácio Iguaçu. Professores, funcionários e alguns alunos de escolas estaduais levaram faixas pedindo melhorias nas condições de trabalho e de ensino. Após a passeata, os professores se reuniram na sede social do Clube Paraná para a Assembleia Estadual. O cumprimento da oratividade é a principal reivindicação do sindicato. Os 2.200 professores e funcionários que participaram da Assembleia decidiram por não ir à distribuição de aulas em dezembro caso o governo não cumpra com os 33% de oratividade. Com isso, o início do ano letivo de 2013 fica comprometido. Na verdade a gente quer que chegue em 50% de oratividade. Esse é o nosso objetivo. O 33% é algo que já está na legislação e que nós queremos que o governo cumpra. Hoje, o professor que dá aula no ensino fundamental e médio na rede pública tem 20% da carga horária de oratividade. Um professor que dá 40 horas aulas por semana tem 8 horas para planejar as aulas e fazer correções de provas e trabalhos. Se os 33% de oratividade forem implementados, o mesmo professor vai ter 13 horas para as atividades realizadas fora da sala de aula. A categoria acredita que o maior tempo para a preparação de aulas leva à melhoria do ensino. A qualidade da educação e o IDEB no estado do Paraná só vai aumentar quando os governantes entenderem que o professor precisa ser respeitado. Os professores aguardam também o pagamento do reajuste salarial, realização de um novo concurso público e modificações no plano de saúde. O protesto relembrou ainda o confronto entre professores e a polícia militar em 1988. Na ocasião, a categoria estava há quase um mês em greve, em busca de melhores salários. A data de 30 de agosto ficou marcada como dia de luto e luta do sindicato, com manifestações pelo Paraná todos os anos. Nós há 24 anos repetimos essa caminhada e devo dizer que essa de hoje foi uma das maiores da nossa história. E por que isso? Porque a categoria está unificada em torno da nossa pauta, a categoria está unificada em torno da luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação e isso faz com que a gente tenha esse resultado efetivo de uma grande passeata, de uma grande mobilização que leva o governo a trazer respostas significativas da nossa pauta.